Olá, eu sou Cibá Manchado e este é mais um vídeo para o jornal Estado do Acre, em nossa coluna. Bom, o presidente Lula viajou para se encontrar com o Papa e antes vai estar se encontrando com as autoridades do governo italiano. Na sequência vai a Paris, reunião com Macron e encerrar um show da banda Coldplay. Mas antes da viagem, o presidente Lula fez algumas coisas muito importantes. Uma delas foi determinar que a Caixa Econômica cancele, suspenda, encerre a história de cobrar tarifas sobre transações financeiras através de PIX pelas empresas, pelos CNPJs. Então, você que é empresário, na Caixa Econômica, você está livre desta situação. Outra coisa é que o presidente sancionou a lei que dá garantias cada vez melhores para os caminhoneiros autônomos. Então, eles vão deixar de pagar uma série de despesas e vai melhorar as suas rendas. Então, eles estão muito alegres, estão fazendo vídeos de agradecimento ao presidente Lula. A terceira coisa muito importante é que o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad construíram o programa Desenrola Brasil. E com o programa Desenrola Brasil, o Brasil foi encontrado aqui durante esses quatro anos de Bolsonaro. Nós temos uma população de quase 70 milhões de pessoas endividadas nos bancos e nas financeiras. Através do crédito consignado, principalmente, são 60 milhões de brasileiros. Os aposentados, essas pessoas todas foram extorquidas por esses bancos. E agora, o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad deverão encontrar o caminho e a solução definitiva para tirar 60 milhões de brasileiros da inadimplência e, consecutivamente, estarem adimplentes e, inclusive, receber créditos subsidiados e muito mais baratos. Esse é o presidente Lula. Foi para isso que nós fizemos. Ué, Seba Machado hoje devidamente uniformizado.